O Cine de Rolim de Moura ainda continua com o atendimento limitado. A linha telefônica não funciona. Os atendimentos estão sendo feitos apenas por um computador. A equipe do órgão aguarda a finalização dos trabalhos de instalação de equipes terceirizadas. Viemos até o local e a direção está dando uma satisfação para a população sobre esse problema. Essa transição que a gente teve do Cine para o Shopping Cidadão deu alguns transtornos pela falta de instalação. E um pouco demorado, porque teve alguns fatos que precisou ter uma demora para os técnicos estarem instalando os nossos equipamentos aqui no Shopping Cidadão. Porém, eu peço a compreensão da população de Rolim de Moura, porque hoje a gente já começou a funcionar, mas não estão todas as máquinas funcionando. Está apenas uma, principalmente para o seguro-desemprego. Aí eu peço a compreensão também da população da cidade vizinha, que vem de Costa Marques, São Miguel, São Francisco, para que eles possam estar ligando aqui no Shopping Cidadão, no 3442-9091, até ser instalado o nosso telefone, que é o 3442-2018. Então, assim, essa mudança, ela gerou um pouquinho de transtorno, tanto para nós, que somos do Cine, tanto para a população de Rolim de Moura. Mas eu acredito que para a semana que vem já esteja tudo normalizado. A gente precisa também da liberação de Brasília, que os nossos computadores são interligados a lá. Lá no Cine, foi deixado também alguns cartazes informando para onde a gente mudou. Então, a população que vem de São Miguel, Costa Marques, lá está todo o endereço, onde está, e o telefone também. Se o 3442 e o 2018 não estiver funcionando, peça compreensão para ligar no 9091, e para a gente poder estar atendendo vocês e informando para não perder viagem.